Nossa cara, do nada Nossa senhora! Meu Deus, olha ali, olha o dano! Olha o dano! Olha o dano! Olha o dano! Moça velho! Caraca, vocês viram? Vocês viram? Opa daí, começando aqui mais um vídeo de Ark e Prime Alphi E nesse episódio enfrentaremos o Caos Boss Eu acho que é um Ivor nele e velho Vamos enfrentar esse Boss Caos pela primeira vez aqui Vai ser muito louco Não sei se a gente vai enfrentar mais vezes Mas vai ser legal E velho, um Caos Boss É outro nível Caos pra quem não sabe é essa categoria Que é a do Michael E o Caos Boss é absurdo É muito forte Vamos ver se vai ter dificuldade Ou não Vou fazer sem escudo Porque eu não tenho como colocar outro escudo desse Porque eu ganhei de presente Então não tem como E velho, vamos lá Vamos lá Pra fazer esse Caos Boss Precisamos de Itens bem específicos, sabe? E por que vai ser o Caos e não o Spirit? Porque eu só enfrentei a Demonic Reaper Eu não enfrentei o Celestial Indominus, né? Aqui eu vou mostrar pra vocês Boss Summoner Tier 4 Vocês estão vendo ali, ó Que precisa da Embaixo da Celestial Soul Da Caustic Father Peter Precisa da Demonic Emperor Soul Porque eu enfrentei o Demonic Reaper E aqui eu preciso da Celestial Empower Então é diferente Não tem como eu fazer, né? E por isso que vai ser o Caos Por isso, né? Faltam alguns itens ainda O resto eu já tenho aqui Faltam alguns itens Falta o Artefato Alpha Blood Falta os Bloods, né? Toxic Blood Fable Apex Alpha E o Artefato Artefato não é problema Os Bloods também não E vamos farmar rapidinho Nesse episódio aqui Vai ser rapidão mesmo Eu sei que até um dos nossos dinossauros tem Só que eu não sei qual Acho que não é esse aqui não Mas eu sei que alguém tem aí, hein? Eu acho que alguém tem Ó, tem até um pouco de Alpha aqui já também, ó Alpha Blood Vamos ver se tem alguns Apex já também Ó, aqui tem Fable É Apex, boa É Apex Alpha Toxic também, né? Cara, incrivelmente Eu tinha muito estoque disso daí É... No último episódio No último episódio não Antes de eu fazer o Reset Nossa, tinha aqui a pena, cara Eu tinha essas penas Tinha... Eu tinha estoque, né? Antes do Reset Então agora não tem mais nada Vamos farm, ó Vamos pegar o Capro aqui E vamos ir atrás desses... Desse Artefato ali, né? Que é rapidinho, cara É só matar o bicho do Artefato ali E já dá uns 5 Acho que é muito Fica muito, mas uns 4 Ó, aqui, ó Temos um aqui já Sai Ah, beleza Eu sempre paguei no Loquear e farmar ali Ah, eu tô com a motosserra agora, hein? Olha só 2 Cara, vai demorar Ô, louco, é pra ser mais, velho Não tá mal, vamos lá É, esse é outro Aqui, ó É rapidinho, cara Por ser pra que esse que dê mais, hein? Ah, deu mais, é 9 Acho que por ser Raptor, né? Vai dar menos Aqui, na verdade Vamos ver se a gente acha um Parasauro Vai que dá mais, né? Eu não sei se tem outro bicho Cáustic, né? Que seja Grande, assim Mas vamos lá Vamos lá Eita Esse aqui não é de brincar, hein? Sai daqui Sai daqui Caraca, o bicho é forte Aí, beleza Eu não paro emotex Tego, level 400 Cara, tem uma antícola aqui Nossa, olha lá, velho Eu, 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 um negócio roxo aqui Daí, ué Hum, você me lembrou do negócio de mantícola Veneno de mantícola, né? E não é que era mesmo? Ok Nossa, o vídeo que eu perdi E eu peguei tranquilo aqui, velho Caraca Tá, mas isso aqui, ó Que eu vou Jogar as bombinhas dele mesmo Joga as bombinhas Não consigo nem apertar o botão, cara Porque fica Isso aqui Olha lá, velho Para, deixa eu jogar as bombinhas Uma antícola louca ali Se ela acertar uma bombinha Ah, velho Já era Ah, cara Que raiva, que raiva Velho É muito azar, cara É muito azar Muito, 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 muito azar O bicho não parava de encargar, velho Simplesmente Não conseguia, não conseguia Não dá Não conseguia fugir Eu tentei fugir Ele muito de vez ali Daí Não deu Vamos lá, vamos lá Vamos correr, né? Eita Sumiu o meu loot Ele, cara Eu vi de longe Que sumiu O sinal ali O loot Não era Por quê? Ah, ele tá aqui, ó Nossa, cara Cara, o demônio capo Ele tava com vida cheia Então Acho que ele não vai sofrer, não Cara, ele não tá nem atacando Ah, morri Não O tícola do nada Me viu ali, né? Foi atrás de mim Não quero mais matar esse capo Meu Deus Tem que spawnar uma aleatória agora Já começamos assim o vídeo Já começamos assim Vai enfrentar um boss Estamos sofrendo aqui No começo Nem foi o boss ainda, né? Caraca, velho Vamos lá, vamos lá Olha o nosso bichinho aí Eita, tomou um daninho Agora Aí, voltando Vá embora, cara Vamos lá Se prepara aí Bomba dele Aí Agora já era Fale de bola Só precisamos de um desse, né? Então tá tranquilo Deve estar aqui no chão os artefatos Aqui Pegamos três Precisamos de dois, né? Então tá tranquilo Agora Bloods Bloods é uma coisa muito fácil Vamos ver se eu consigo Atrás daqui de alguns Precisamos de Toxic Precisamos de todos Sim, virando Todos, né? Eu ia ver qual precisava Mas é todos Caraca, velho Será que pula aqui? Não É, mais ou menos Ó, tem um Alpha pronto aqui Será que vai dar bastante, velho? Eu espero que sim, hein? Matei o Alpha já Ah, tem outro aqui, ó Aí, beleza Perceba que o bicho não vá Loqueando o farm aí Aí, beleza É, 16 24, 30 Já deu Já deu não, né? Deu bastante Precisamos de 100 só? É, precisamos de 100 Já peguei aqui 90, sabe? Quase 90 Então tá tranquilo Caraca, essa base foi destruída Impressão minha Nossa senhora Véi Toda hora, cara O esquema é fazer base na água, velho O esquema é fazer base no mar Se eu quiser sobreviver pra valer Mesmo aqui é fazer base no mar, cara Aqui já Se der ruim de volta na minha base ali Eu desisto Caraca, né? Um ferrox ali, velho Por exemplo, eu não acertar uma bomba em mim aqui Senão já era Coi, 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 coi Eita Omega Hex aqui Nossa, bem na hora que eu Caraca, eu dei 28 Blood Omega ali, velho Ok, galera Voltando aqui Já passou um tempinho Já que eu farmei aqui as Blood Eu fiz esse corte Porque eu tava vendo Que, cara, vai demorar um monte, né? Então melhor eu fazer aqui de uma vez Rapidão Senão o vídeo vai ficar só farmando, né? Com isso daí Vai ser muito chato Vamos lá Andar 1 Vamos fazer então esse boss Enfrentar ele E torcer pra que dê tudo certo, né? Só digo que foi meio chato, hein? Foi meio chato mesmo, hein? Faltou aqui Ah, os artefatos Beleza Aí E eu tô pulando mesmo Não quer dizer, pulando não Eu vou fazer depois, de qualquer jeito, né? Ou Celestial Indominus, né? Em Peril Eu vou fazer depois Porque eu quero muito mesmo Domar Caos, cara Eu quero muito domar Caos O mais rápido possível Não sei, cara Eu tenho um troço com Caos É... Eu tô em dúvida agora Que Dino que a gente leva? O Demonic Capro Ou o... A Requeen, né? O Demonic Reaper Eu tô em dúvida Porque os dois são muito fortes Querendo ou não Os dois são muito fortes Muito mesmo Quem vai dar mais dano? Eu tô indeciso, sinceramente É... Na real O certo é fazer com o Demonic Ah, eu vou fazer com a Reaper Mesmo que eu curte muito mais o Capro Eu vou fazer com a Reaper Porque Ela não tá upada ainda Eu posso upar mais ela aqui Nossa Tinha umas coisas aqui Agora que eu vi Ah, tinha pouca mesmo Ah, não ia mudar muito É... Eu tenho aqui uma Demonic Max Potion Algum coisa desse tipo Acho que tá no Capro aqui Eu posso upar mais a Reaper, né? Então ela fica um pouquinho mais forte Já fica top ali É... Aqui, ó Então vai dar boa Vai dar boa Eu espero Aqui já vou colocar o máximo de Experiência na Reaper aqui, né? Vamos lá de Reaper, então, cara Porque é o certo, né? É que o jogo... É a ordem certa, né? Para enfrentar o bicho, né? A Reaper Depois com o Capro O Capro não Depois... Opa, eu inventei vida sem querer Caraca, é dano? Vamos lá Onde faz mal, menino? Um pouquinho de vida aí não faz mal, né? Me falaram, né? É que a Reaper tanca demais Então essa pouca vida que ela tem Tá certo, pela lógica Porque ela tanca muito, né? Então, beleza, né? Então, beleza É... Já vou preparar aqui... Putz, cara Eu vou jogar fora tudo isso aqui Só vou pegar as coisas mais importantes, né? A pena É... Aqui... Hide, né? Aqui é extremamente importante É... Acho que não tem mais nada Ah, não, tem aqui em cima Beleza Ah, tinha artefato aqui, cara Então... Eu sempre esqueço, cara De olhar os bichos, sério Eu farmo tudo de volta Não sei se você ainda tem os bichos Aqui, beleza Tá, o resto... Elemento, também O resto aqui eu vou jogar meio que tudo fora Talvez alguma coisa seja muito importante pra mim Talvez seja Mas eu não tô vendo Ah, mais artefato aqui Aqui... Já que farmo, né? Então eu posso pegar toda hora Tá tranquilo Agora eu vou... Só colocar... Vida No inventário do bicho aqui, ó Uma de cada? Não, duas de cada, né? Coloquei quatro de cada Quatro de cada aqui Porque vai que dá ruim, né? Vai que dá ruim E vou naquele lugarzinho Que eu enfrentei a Reaper Aqui na frente Bem pertinho de casa Porque é um lugar que tem montanha É... Entre aspas aberto, né? Pouquinho longe da base ali do Michael A base mais próxima a se pá Nem é do Michael Então acho que... Tá tranquilo Sai daqui, por favor Tô dando 12 milhões É, tá dando também Top, aliás É... As vidas estão aqui em cima Então eu posso usar rápido, né? Vamos enfrentar Essa... Esse... Esse caos Foi! Ah, é o voador Eu esqueci de isso Sai daqui! Bufar, 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 bufar Tá bufado Eu tô bufado? Tô bufado, tô bufado, tô bufado 46 bilhões de vida, cara Ah, meu Deus Tô morrendo, velho Meu personagem, cara Meu personagem tá morrendo Vamos lá Eu tô... Velho Tô nervoso Um pouco Caraca, velho Eu tô com medo que crash o jogo Esse é o meu maior mito Ih, já me deu muito dano, cara Ah, não É porque... Não, meu... Não assim, já me deu muito dano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui, diferente, né? Da primeira temporada Aqui você... O caos é tancável Mano a mano Na primeira temporada O caos não era tancável Mano a mano E, ó... É... Atira, Reaper Atira! Atira ali, velho Caraca Eu fiquei apertando o botão Olhando... Atira, velho Por que na primeira temporada Não era tancável Mano a mano? Por que, velho? O level da primeira temporada Dos Jossauros Era baixíssimo, né? Era 150 o level máximo Aqui é 600 Então, querendo ou não... É... A vida dos Jossauros Tão muito maior, né? Em geral, né? Nossa, ali, ó, velho Caraca, foi aqui, velho Pô O bicho vai me roubar aqui, ó Cara, vocês viram Um Jossauros voador ali? Nossa, cara Do nada Nossa senhora! Meu Deus! Olha ali Olha o dano! 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 Nossa, velho! Caraca, vocês viram? Vocês viram? Eu não sei o que aconteceu, cara O bicho me jogou todo ali, velho Cara, tô com medo Tô com medo Oh, meu Deus Minha vida, minha vida Minha vida, minha vida Minha vida, minha vida Minha vida, minha vida Vou morrer, vou morrer Uai, corre, 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 corre 6 segundos 5 Eu não consigo correr, velho Eu não consigo correr Eu não consigo correr Eu não consigo correr Eu não consigo correr 4, 2, 1 Já era Meu Deus Poção de vida Poção de vida Poção de vida Acabou a minha poção de vida já aqui Cara, eu não consigo não dar, velho Não consigo não dar Aí foi Voltou Respirou Respirou, respirou Anda Anda, bicho Aí conseguiu andar Cara, não é desse jeito Você tem que dar um tiro e correr Dar um tiro e correr Você não pode ficar parado Nem a pau aqui Se não, já era Não tiro no bicho lá Meu Deus, cara Sai daqui Meu Deus Eu provoquei outro bicho aqui, cara Dá um tiro aqui Nossa, cara É... Eu tô com medo de ficar parado Amei Usa poção Joga aqui Joga aqui Joga aqui Essa poção Joga aqui Essa poção Ae Cara, eu demorou pouco de dano nele Dei um pouco de dano já Meu Deus, cara Eu tô muito Meu Deus Não, por favor Não me dê esse dano, velho Cara, se ele dá aquele dano em mim Eu não sei o que eu faço, cara Eu não tenho poção de vida Ae Sai daqui Cara, ele dá muito dano, velho Nossa, velho Ah, meu Deus Nossa, ele rompou Eu sei que ele jogou ali, ó Aquele bizarro dano ali Dele, velho Cara Não sei o que eu faço, velho Eu esqueci totalmente que ele é um vador Eu pensei que era um outro bicho Meu Deus Vamos aí Tá, essa estratégia Que deu ficar correndo, né Pra lá e pra cá É... Tá, eu sendo mais segura Eu tô dando menos dano, é claro Bem menos dano Tá demorando Vai demorar muito mais desse jeito, mas Tá sendo muito mais segura Cara, eu tô preso aqui Essas árvores não vão me ajudar Então, eu vou dar uma rabada aqui pra destruir tudo Caraca 9 FPS Aí, beleza Deve me estabilizar aqui 6, melhorou Aí, beleza Nossa, velho Olha lá no que ele jogou É aquilo lá, cara Que dá dano pra caramba, sabe Aquele fuguinho lá Aquele bizarro de fogo Meu Deus Ai Quase pegou em mim, velho Quer dizer Pegou um pouquinho, mas Mesmo assim Aí Não chegamos na metade da vida ainda Não chegamos na metade da vida Meu Deus Sai daqui seus meninos Aí Cara, eu tenho que Ir de pouquinho Eu tenho que fazer Área pra mim, cara Eu tenho que criar área Pra mim matar o bicho Mais fácil Limpo aqui Limpo aqui Olha, descrito um pouco das árvores aqui Eu vou ter que ir pra lá, cara De pouquinho Porque Acho que é melhor Não sei porquê Mas acho que é melhor Não, 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 não Vida, vida, vida Ah, parou Caraca, velho Ah, não sei o que eu faço Cara, tá com 30 bilhões Tiramos um pouco ainda, velho Tiramos um pouco Não chegamos na metade Não chegamos na metade É Eu vou jogar tudo Peguei todas as possões de vida Tudo Tudo que eu tenho, cara Tudo que eu tenho Pra matar esse bicho Tudo que eu tenho pra matar esse bicho Não tenho jeito Não tenho esquema Meu Deus, tô preso aqui Aí foi pra lá Beleza, beleza, beleza Ó, boa Demos 2 bilhões de dano aqui rápido agora Não Nossa Senhora Cara, bate muito rápido O problema nem é o dano É a velocidade que bate É muito rápido É muito rápido É muito rápido É Cara, eu tô pensando De alguma maneira Se eu ficar mais forte aqui Por algum tempo Eu não sei, velho Mas tá difícil Vamos lá Nossa Senhora Olha a expoção, velho Tá tudo aqui embaixo agora Tá, eu usei aqui mais umas Algumas Eu nem sei como que eu usei Acho que eu usei umas ali Tá, beleza Cara, eu vou acabar com a minha expoção Imagina pra enfrentar o Spirit, né Valeu Impossível Com esse bicho aqui pelo menos Que é o Demorning Reaper, né Temos que fazer com um caos Boa ideia, né Enfrentar com um caos ali Cara, mas se a gente não morreu Não conta Ainda Eu espero Sai daqui Sai daqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá indo bem Por enquanto Mais ou menos Mas não morremos O melhor é que a gente não morreu Por enquanto Por enquanto Então só bora, cara Só bora Só bora Só bora Tô com medo Que a câmera pare de gravar Cara Que tem muita chance Que a câmera pare de gravar Já já, velho Então Sem o meu rosto de ligar aqui A gente já sabe, né A câmera pare de gravar Sozinho Só bora Nossa senhora Caraca, velho Vamos usar a pressão de vida De volta aqui Que eu vi que acabou o delay lá Aí Vamos lá Agora sim Tô me sentindo tanque agora Só bora Só bora Só bora Só bora Eu vou dar mais tiro aqui Do que correr agora Aproveita Eu vou fazer isso, né A hora que eu usar a pressão de vida Eu dou mais tiro que corro Porque eu acho que tanto Essa pressão de vida, cara Todas, né Vou usar todas as outras Ou um delay Uma acabou já, né Com outras ali só Boa, boa, boa 23 bilhões Atiramos metade da vida do bicho agora Vamos lá Nossa senhora, cara Olha o dano, velho Ele bate muito rápido, cara É tão rápido, velho Mas é tão rápido Que é impossível contar, cara É muito absurdo, velho Não, eu vou cair Nossa, eu passei em cima da bomba Dos bichos ali Pô, será que eu fiz com o bicho certo aqui, velho? Nossa senhora Aqui Isso aqui de volta Isso aqui Não 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 21 bilhões 21 bilhões Ai, 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 velho Eu tô um pouco preocupado Que a minha estamina, cara Tá O fio, né Tá o fio, podemos dizer aqui Nossa, velho Jogou longe agora o bicho Se eu não conseguir correr mais Ferrou, né Já era Porque se eu não conseguir correr Acabou mesmo Ah, eu fui tentar dar uma corrida pra Meu Deus Cara, morreu, morreu, morreu Morreu Velho Agora foi tão rápido, cara Mas tão rápido esse dano Eu não sei Nossa, cara Já era Ok, vamos Velho, eu não sei Qual bicho a gente mata Ele, cara Vamos ir com a Vamos ir com o Capro Sucs Eu vou ir com o Capro Sucs Vamos ver se eu consigo, né Cara, eu tô É, eu não sei Não sei Capro Sucs É, eu não sei se ele tem vida No inventário dele aqui Um pouquinho, né Pelo menos pra tancar Não tem nada, velho Não tem nada de vida Já era Eu vou ter que Despistar o bicho lá De alguma forma, né Pra eu conseguir pegar a vida lá Pra eu conseguir pegar O meu corpo de volta Pra eu conseguir pegar O meu corpo de volta, cara Eu dou boa, né Lembrando Eu tava sempre Eu tava Eu tava bufado, né Eu tava com o meu buff Já tava utado Podemos dizer, né Então eu tava no máximo Do máximo do máximo ali, né Eu podia entregar ali Ele dá de dano Pra Demonic Ripper E a Demonic Ripper morreu Fácil Arraial Cui Ó o bicho lá Vamos deixar ele se afastar um pouco Do meu corpo lá Daí eu vou Eu pego ele Pego o poço de vida Mais rápido que eu consigo ali, né E se eu conseguir pegar Fechou, né É Pra trazer ele pra cá Não vai ser problema, eu acho Lembrando Ele vê Ele vê Ele vê A gente De muito longe Cadê o corpo Da Demonic Ripper, cara Porque lá que tá As poções de vida Não tá em mim aqui, né Eu coloquei tudo lá Eu tenho que achar aqui Cadê as Minhas Poxa Cadê as minhas Poções de vida Ai meu Deus Ah, ele veio aqui Vai Vai Eu tô sem poder de vida Do meu jeito, cara Não tem Ó, não tem nada No evitório Minha Pó, vai ser evaporadinho O bicho já era, cara Eu vou dar tiro aqui Vamos lá Atira o bicho 14 milhões de dano Cara, não Porrada É muito dano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Corre, véi Cara Tá dando dano, né Mas É Eu preciso estar Passando de vida, cara Quando eu tô passando de vida Eu me sinto seguro Eu vou dar mais um tiro aqui Porque ele vai vir pra cá, né Óbvio Tá mais ou menos Não veio Cara, eu não tô achando As poções de vida mesmo, velho Ele morreu aqui, né Cara, ele é uma base Ali em Person Me Nossa, cara Pô, ele não tá Person Me Ele não tá me vendo Cara, é Person Me Ou ele tá Focado ali na base Velho Se eu perder Minha expansão de vida Vai dar muito Já tá dando muito ruim, né Eu não tô nem encontrando A bolsinha Da Demonic Reaper aqui Será que o bicho comeu, cara? Não é possível Eu morri aqui, né Saiu do Dragão Olha lá Cara, o bom é que por enquanto Ele não me deu muito dano Ele me deu um pouquinho de dano ali Mas não foi aquele Aquele muito Caraca Velho, ele tá meio bugado Ele tá Ele tá vendo alguma coisa Lá embaixo, velho Eu tô dando um tiro pra caramba Aqui sem Sem ver, né Vou até ativar o buff Que eu esqueci Agora que tá ativado Ah, com o buff ativo Eu consigo dar dano Quem tá perto de mim, velho Vamos lá Ele vai Chegar em mim agora aqui, ó Nossa, velho Ó, dei Dei um bilhão de dano nele já Boa, 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 boa Cara, sem poção de vida, velho Sem poção de vida Tá me lembrando da Shining Horn, né O milagre que ela fez que ele disse Nossa, cara O bichão aqui tá top agora Por enquanto, hein Cara, eu tô achando estranho Que ele não tá batendo em mim Ele tá focando em outro bicho ali, velho Ele tá querendo comer Alguma coisa aqui no chão, sabe Olha lá Cara, eu tô levando muita sorte Até agora Foi tudo sorte até agora Desde quando eu peguei o capro aqui, né Ai, meu Deus, velho Tá tendo as demais, velho Tá tendo as demais Realmente Vamos lá, cara Vamos lá Tá difícil, tá difícil Eu não achei que seria tão difícil assim Eu achei que seria difícil Mas não tão desse jeito Nossa, eu enchei isso aqui, hein Vamos ver até aí 19 bilhões, né De vida Até agora Eu acho que esse bicho sobe Se a gente demora muito Lembrando Então a gente tem que ser rápido aqui, hein Cara Estamos sem poção de vida Isso que eu digo na cabeça, velho Sem poção de vida Se o bicho resolver Que me bater Já era Cara, demos só 2 bilhões de dano nele Só 2 Cara, eu acho que Por um soror tão pequeno Ele não me vê Minha teoria Minha teoria aí Eu acho que realmente Por um soror tão pequeno Ele nem me vê, velho Nossa, agora tá bem cheio, hein Vamos fazer o seguinte, velho Eu não sei se a gente vai dar conta De matar esse bicho Mas se der A gente Fechou, né Matamos Esse bicho Eu pego outro demônio Que lá Um que tá dando mais em área Ah, agora ele me viu Meu Deus Sai daqui Olha Olha Nossa vida Nossa, cara Tô sangrando já Cara, nem uma poçãozinha, velho Nem aquela Só pra Eu vou Nossa, cara Eu não sei mesmo O que eu faço Vou fazer o seguinte Cara, eu tô com meus optecos Aqui no inventário Agora que eu vi, velho Aí, ó Isso mesmo que eu ia falar Vamos pegar o demônio Com meus optecos Rapidão aqui Vou pegar Jogar É... Meu Deus Ele me viu 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 Aí, peguei Caraca, velho Nossa, dei um pulão aqui Nossa, 70 milhões de dano Na empurrada, velho Olha, ele demônio meus optecos Eu consigo correr E... Dar tiro ao mesmo tempo, cara Então... Pra fazer esse boss aqui, velho Eu acho que é o melhor, velho Nossa Eu consigo correr e dar tiro É um dano legal, velho Cara, eu acho que é o melhor esquema mesmo Correr e dar tiro Correr e dar tiro Porque o dano em área Ele não vai me acertar tão fácil Cara, realmente Eu acho que é o melhor Por enquanto aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Testando várias estratégias ao mesmo tempo, né E eu não preciso ficar tão perto do bicho, né Pra dar o dano Então, talvez seja top Talvez seja top mesmo, hein Olha só, velho É, sorte que não morreu Nossa, o demônio capro ali, né Aí sim, hein Agora eu tô sentindo um dano Olha lá Parece... Um anel de Saturno Olha só que top, cara Cozinha tinha me visto É... 100% de vida Lembrando, cara Eu tô... Tô deixando bem claro Que tá 100% de vida, cara Porque... Pode acabar... A gente pode morrer a qualquer momento Qualquer segundo Olha que o bicho decidir ali Dar dano na gente, cara É, já era, né Posso tentar correr Ludibriar ali Mas não vai dar muito certo Ah, tem que buffar aqui, ó Ah, dou buffado agora, hein Vai dar um pouquinho mais de dano Um pouquinho, né Não vai mudar muito, não Vamos lá Vamos ver... É, não... Não falei... Não vai mudar muito, não 2 milhões e 280 mil de dano Vamos lá Cara, ele tá se afastando, tá Ah, ele me viu Ele me viu, ele me viu, ele me viu Ele me viu, ele me viu Agora eu vou correr Eu vou ficar correndo E... Atirando ao mesmo tempo lá Nossa, que raiva Eu tô... Será que... É, tá com a coisa atrás dele Eu vi Ah, ele desistiu Cara, tem alguma coisa, velho Ele tá querendo bater Alguma coisa aqui embaixo Eu não sei Ah, ele me viu, ele me viu Ele me viu de volta Ele me viu de volta Nossa, 59 milhões de dano Na porrada, velho Cara, olha a... Assim, o quão difícil ficou, né Depois de eu não... Tá com o Demonic Reaper Mas, cara Demonic Reaper ali Eu tava dando um dano legal Aqui tá difícil Dar um dano legal Tá muito difícil Dar um dano legal Pô, já... Ele tá um tempão aqui já E deu só 9 milhões de dano nele 9 bilhões, né Porque realmente, cara Demonic Reaper A gente conseguia dar um dano Muito grande, velho Ó Vamos lá, vamos lá Lembrando, galera Isso aqui é recomendado Fazer com mais alguém, né Sozinho, realmente É bem loucura Dá certo, dá certo Mas é bem loucura Eu tô tentando levar ele pra cá Porque pra cá tem... Árvores, né E esse pai Ele fica preso nas árvores Eu fico também, mas Ó, eu consigo... Me locomover melhor que ele, né Pelo menos Certo, eu quebro as árvores Mas ele fica aquele tempinho Ali preso nas árvores Vou jogar aqui, ó Aí Nossa senhora Explodiu bem em cima dele Vamos lá, vamos lá, vamos lá Desde que ele esteja batendo no bicho lá Por enquanto Eu tô bom Eu tô bom aqui Tô bom Esse minuto por enquanto tá no máximo Minha vida não Vamos lá, vamos lá 8 bilhões de vida ele tá Ele tá quase, cara Ele tá quase já morrendo Se eu decidir bater em mim agora Vai acabar comigo Vai me destruir muito Acho que ele tá correndo atrás de mim, cara Eu tenho certeza quase Ah não, não tá mais Vou jogar pra lá Nossa, velho Ele tá lá no canto Tá com 8 bilhões ainda Cara, ele leva muito pouco dano Nossa, velho Não pegou quase nada Que ele dorme nele Boa, ele tá meio preso ali Ah, já desprendeu Caraca, velho Vai lá, velho Leve o dano Eita Olha isso aqui Nossa, cara Isso aqui não é do meu não, hein Vocês viram? Caiu um monte de bola de fogo do céu Caraca Ó, o macaco tá bugado aqui pra essa minha Ah não, eu tô com o buff do fogo Eu tô com o fogo em volta Eu tô com o buff ali e tal, né Legal que os bichos nascem morrendo já, né Porque eles dropam lá Vamos lá, vamos lá Ah, ele tá batendo em mim agora Vamos aí Não, não, ele tá batendo em mim Não sei Caraca, velho Boa Então eu não enchei agora Ah, meu Deus Ele tá tenso demais Mas fui pra lá Figuei pra lá Também vou ficar aqui embaixo Que é melhor pra mim 6 bilhões de vidas já o bicho Tá quase, cara Tá quase De 46, né 5 bilhões e 800 Acho que eu achei um jeitinho aqui Ou não, né Nossa, cara Não sei o que Deu na minha cabeça, cara Que eu lhe dei muito dano Boa, esse peguei em cheio nele também Eita, ele parou ali Vamos aproveitar Dá um tiro lá Aí, boa Peguei em cheio também esse aqui Boa O problema é que os tiros em cheio Dá tão pouco dano, cara Sério Parece que vai dar, assim Cara, que vai tirar Muita vira dele Mas não Não tira nada Ah, velho Realmente, cara A Demonic Reaper Fez o maior estrago Disparado, né Teram muito mais na metade dele Que eu sou a Demonic Reaper Eu acho Não me lembro mais Tô com beleza já, cara Esqueci o que aconteceu lá No começo da batalha Ah, não Tá vindo atrás de mim Tá vindo atrás de mim Porra, velho Nossa, que bom que ele parou Então atira aqui Atira Nossa, cara Aí, explodiu bem certinho Cara, o bom desse macaco É que espalha muito O dano dele, cara As bombas dele se espalham muito Então já que o bicho é loucão, né O macaco é muito uma boa opção, cara Uma das melhores opções, aliás Vamos lá 3 bilhões, cara Falta pouquinho E bom que ele ficou meio que empugado, né Querendo bater no chão ali Toda hora Pelo menos Agora no final, né 2.8 2.7 2.6 2 Não Bata, por favor, cara Agora tá contra mim Eita, barulho Explosão Deu mais alguma coisa aqui Não é minha Caraca, eu não sei se ele tá contra mim Agora de volta Aí, beleza Não tá Agora tá Velho, eu percebi que eu não posso dar tiro aqui Ah não Agora ele tá muito contra mim, velho Ah, ele foi pra lá Eu percebi que eu não posso pular, velho Eu percebi que eu não posso pular Tem um Eu vi um Celestial Ferox ali Tenho quase certeza que é um Celestial Ferox 1.7 bilhões Agora tá bom contra mim, cara Agora tá bom contra mim Meu Deus, velho Se ele me acertar uma rajada de fogo Ou qualquer coisa Ele já era Eu já era Cadê ele? Ah, foi pra lá Acho que foi bater Olha lá Olha o fogo dele, cara Eu vi um Celestial Ferox aqui embaixo, cara Olha, olha Sabia que tinha Celestial Ferox aqui Nossa, velho Olha isso Olha isso, olha isso Não Se o Celestial Ferox me acertar aqui também já era, cara Vai dar muito dano em mim Vai acabar Vai acabar aqui com a minha estratégia, né Podemos dizer Nossa, explodiu meio que em cima dele ali, cara Vai, eu desprendi ele, né Ele tá parado, cara Agora ou nunca? É, agora ou nunca? Ele tá parado, velho Olha lá Que eu não sou de viver Nossa, cara Olha a vida dele, velho 800 milhões 700 600 Que isso? Já era, velho Explodiu isso aqui, ó 100 100 milhões E Acabou Acabou Boa, cara Ô, boss difícil, hein Caraca, velho Não, isso aqui foi Ridico Mas foi legal Vamos pegar aqui o item dele, né Perceba que o Frax não aparece aqui É, pegamos os itens mais ou menos, né Aí, velho Deu certo, cara Deu certo Limpamos tudo aqui Cara, sorte que não tinha nenhuma base por perto Só aquele Meu Deus, joga lá no bicho, cara Senão ele vai ver Eu já era Aí Uhul Já era Matamos esses chafraxos ali E a preocupação já era, né Show de bola, cara Infelizmente, perdemos a nossa Hell Queen, né A nossa Demonic Reaper Porém Porém É que foi a que deu mais dano Disparado, né Ela Assim Destruiu o bicho Não comeu isso lá, né Mas Tranquilo, cara O resto Eu não sei se foi um bug Isso que aconteceu, né O bicho ficava batendo no chão, cara Em vez da gente Vocês perceberam? Ele não tava meio que vendo a gente, né E graças a isso Conseguimos Assim que dar muito mais dano nele, né Conseguimos ali Se livrar bastante E Cara Eu não achei a bolsinha, né Então a gente meio que fez sem cura, velho Se a gente tivesse com a cura Talvez a bolsinha tivesse aqui Eu não tinha visto Algum coisa do tipo, cara Eu não achei mesmo a bolsinha Da nossa Demonic Reaper E Se tiver aqui Já despawnou, né Já despawnou Pegamos aqui alguns itens, né Não foi nada ali mais Não foi nada ali mais mesmo E Mas o que importa É que a gente aprendeu A como fazer O Caos Orb Orb Esse item aqui, ó Aprendemos a fazer E agora podemos domar Os nossos Caos, né Nossos dinossos caos Incrível, cara Incrível agora É, no próximo vídeo A gente já vai domar Um bicho caos Eu quero muito domar Um bicho caos já Daí Eu enfrento Se deixar o Indominus, né Daí O Spirit O Spirit Vou deixar um pouquinho mais pra frente Porque Cara Se eu passar isso de volta Assim Tá muito difícil Tá muito difícil Mas Galera Então é isso, hein Eu vou finalizando o vídeo por aqui Deixa o like, inscreve-se, compartilha Com o meu outro vídeo Que vai ajudar muito Quando eu crescer Cara, eu curti demais Enfrentar esse bicho Foi bem desafiador, né Faz tempo que eu não tenho Uma coisa tão desafiadora Assim no Ark Mas Curti mesmo, hein Curti mesmo Mas é isso, hein Então tchau, falou E Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Amém.